Já há algum tempo, uma bebida amarga, feita a partir da fermentação de leveduras e bactérias, e que é uma delícia bem gelada, caiu no gosto de muitas pessoas. Não, não é a cerveja, mas o seu processo de produção é bem parecido. A bebida em questão é a kombucha, que ficou muito famosa recentemente no mundo das dietas e da alimentação saudável por suas propriedades naturais. Isso aqui é o que os produtores de kombucha chamam de escobre. É a colônia formada pelas bactérias usadas na kombucha. Depois da fermentação, o escobre é retirado da mistura para que ela seja bebida ou envasada. Por se tratar de um organismo vivo, se deixado em condições favoráveis, o escobre pode ser usado para a fermentação da kombucha indefinidamente. Mas não é só para isso que ele serve. Quando submetido a alguns processos químicos adicionais, o escobre pode virar isso aqui. Quem fez esse retalho foi a Gisleine Lau e o Felipe de Carvalho, dois seis alunos de design de produto da UFPR que usaram o couro de kombucha para confeccionar do zero uma poltrona que viria a ser apresentada como trabalho de conclusão de curso. Chamada pelos dois colegas de não fere, a poltrona foi desenvolvida pensando nos conceitos de design e ativismo, que é quando os profissionais da área usam estratégias de design em prol de alguma causa. No caso de Gisleine e Felipe, ambos defensores da proteção animal, o produto final tinha como objetivo chamar atenção para a exploração animal e para a possibilidade de confecção de imóveis a partir de outras matérias-primas. Tem um estigma de que design, o design em si, ele é para deixar as coisas mais bonitas, mais atraentes, ou até às vezes para deixar o produto mais caro. Só que design não é isso, design em si é processo, é você entender o processo para desenvolver um novo produto. O nosso objetivo era fazer algo em prol dos animais. A área de estudo a qual se dedicaram foi a dos biomateriais. Mas como que aquela colônia mole escondiosa de bactérias vira couro vegetal? Em resumo, as bactérias excretam a celulose, também chamada de biofilme. Esse biofilme pode crescer livremente ou em moldes, caso os produtores queiram o couro em algum formato específico. Uma vez seca, a celulose vira esse pedaço malhável, mas muito resistente, de couro vegetal. Foram meses de testes, muitos deles caseiros, por conta do isolamento social mantido em 2020. A tentativa e erro levou os dois à fórmula que utilizam até hoje. A gente utiliza resíduo de café e açúcar. E mistura isso junto com água e ele forma um líquido. Então, a gente coloca também junto as bactérias e forma essa película em cima do líquido durante a fermentação, que demora alguns dias. Até parece uma receita de café, mas o resultado é um similar vegetal e mais sustentável do couro animal, e que pode ser usado em diversas situações. Além da poltrona, os dois já usaram o couro de pombucha para fazer bolsas e carteiras. Depois do processo de secagem, o couro fica com a cor bege e com o aspecto lanchado, justamente por se tratar de um organismo vivo. Mas os dois descobriram que ele também é suscetível à pigmentação. E para isso, eles não usam tintas. Para a poltrona ficar assim, vermelha, eles usaram suco de beterraba. A pigmentação a gente faz totalmente utilizando produtos naturais, como o beterraba, o urucum, o açafrão. A gente utiliza temperos que têm essa pigmentação para dar cor para o material. Processos químicos, biomateriais, bactérias. A gente não estaria falando de alunos de biologia ou química? Pois é, pode parecer incomum, mas designers também fazem esse tipo de pesquisa. Apesar do curso propor novos arranjos aos produtos, é preciso pensar na cadeia de produção como um todo, desde a parte conceitual até a confecção em si. Para isso, a pesquisa contou com mais uma pessoa. Quem orientou os dois estudantes na pesquisa foi Elisa Strobel, que, além de professora de design da UFPR, também é doutorando na mesma instituição com uma pesquisa sobre biomateriais, categoria em que a kombucha se encontra. É uma tendência mesmo, trabalhar com materiais e trabalhar nessa intersecção com a biologia. Porque o designer sempre teve que trabalhar com outras pessoas, mas essa ideia de trabalhar com a biologia cada vez mais é uma coisa que tem muitos autores que dizem que marca o design do século XXI. Elisa também teve papel importante não apenas no estudo do material, mas em seu aperfeiçoamento. Foram detalhes que surgiram à medida que o projeto foi tomando forma. Por exemplo, como tirar o cheiro forte de fermentação de couro? Ou como fazer para o material ser o mais impermeável possível? O resultado do material que teve a poltrona não-férico como piloto deu tão certo que fez de Slane e Felipe levarem para casa o IF Design Talent Award 2021, prêmio tão importante para a área que também é conhecido como o Oscar do design. A poltrona, além de usar o couro de kombucha, material inovador até para quem trabalha na área, também aborda todo um conceito em volta da discussão sobre exploração animal, consumo consciente e produtos sustentáveis. A gente queria trazer esse conceito de impacto, só que de uma forma suave. Então a gente convida o espectador a entender o produto por todos os detalhes. A gente colocou grades na estrutura da poltrona para o aprisionamento que a gente faz pelos animais, que a gente encarcera eles e explora eles. O vermelho é para demonstrar uma sensação de afeto, que é o amor que a gente sente, não só pelos animais, mas pelo meio ambiente. A textura do estofado lembra muito uma carne, um couro, um músculo, que era porque a gente queria trazer a ideia de que aquilo algum dia já teve vida. Enquanto produtos como o de Slane e Felipe colocam a natureza no centro estão aparecendo em vários lugares do mundo, no Brasil isso ainda é novidade, principalmente para o mercado consumidor. O IEF é um prêmio alemão, é mundial, mas é alemão. Ou seja, no Brasil a gente teve muita dificuldade, porque a gente inscreveu o mesmo projeto em outros concursos daqui, só que eles não entendiam. É um assunto muito novo no Brasil, o Brasil ainda está crescendo nisso. Só que pelo que a gente já viu, tem muitas iniciativas, então é só o início. O Brasil ainda está crescendo nisso.